A CIDADE NO BRASIL 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 Você é fraco, herói. O seu mundo sobe por causa disso. Você é fraco, herói. Há um lugar para você aqui. O Superman se inspirou no meu governo para criar o dele. Não permitimos a insurreição. Ele tira muito sangue, cara. Usar o trade dele... Ah, usei errado. Eu ia morrer, carai. Ah, caramba. Ah, caramba. Beleza, beleza. O Adão já foi. Seu mal deve terminar. Isso te segura um bom tempo. Não foi tão súbria, não é? Não foi tão súbria. Essa é sua chance de fazer o que é certo. Eu aceitaria. Está pronto, Superman, para enfrentar o poder de Atlântida. Sim, nós estamos. E aí, eu aceitaria. Não queremos você aqui. Bora, vamos lá lutar contra o Aquaman agora. Caramba, tem até uma sequência que eu não lembro. Acho que começa com este. Deixa eu ver aqui. Vou só lembrar aqui. Sabia fazer um combo de Superman? Não estou lembrado mais não. Caramba, não lembro. Não lembro, mas vamos lá, vamos lá. Vamos matar logo esta desgrameira aqui. Ah, miséria. Toma a carrada. Eita, nós. Vou jogar o carro nele, mas ele... Pegou o primeiro, vagabundo. Pega, Superman. Pega esse negócio aí, Superman. E eu falo sério. E eu falo sério. E eu falo sério. Toma, agora vai acertar uma carrinha nele, hein? Carrinhada. Puta merda. De novo esses caras fazem isso? Eita porra, hein? Eita porra. Vamos usar trade aqui. Vamos tirar logo mais o sanguinho. Puta merda. De novo, cara. Pelo amor de Deus, hein, Superman. Olha, encheu o sangue dele. Puta que pariu. Vou perder, não. Eita porra. Ou vou perder sim, ou não? Não, 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 não. Eita caceta. Quase, hein? Não me querem, mas precisam de mim. Superman, rompemos as fileiras deles. Estão recuando. Ótimo. Quando tiverem recuado de vez, vamos precisar de ajuda no resgate. Vou separar uma legião o mais rápido possível. Obrigado, Diana. Você sempre faz parecer fácil. Primeiro vamos cuidar disso. Depois você me conta se foi fácil. Nós temos que... soar! Então vai vai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, doido. Não vou conseguir bater nele. Eita porra. Calma, filho. Puta merda, hein. Perdi, hein. Essa aqui vai ser tensa, hein. Vou pelar essa aqui, velho. Essa aqui eu vou ter que dar uma peladinha. Eu não quero perder, rapaziada. Eu não quero perder. Pega, pega, super-me aí. Epa, beleza. Aqui, ó. Fazer igual os caras faz online, né? Só na apelação, ó. He, he, he. Pra cima, pra cima. Eita, nóis. Puta merda, velho. Tomei, velho. Olha o exagero desse bagulho, velho. O cara atravessou o planeta e voltou dando soco no Superman. Beleza, consegui ganhar ainda. O apocalipse não vai ser hoje. Sabia que iam acabar te trazendo. Seu lugar não é aqui. Minhas obrigações não terminam na fronteira da minha dimensão. Eu sou o salvador deste mundo. Eu o protejo. É isso que acontece lá? Proteção? Crianças desobedientes são punidas. Crianças? Não somos deuses. Não decidimos quem vive e quem morre. A decisão é minha. Tornou-se minha quando o Coringa me transformou em arma de destruição em massa. Eu sei o que você perdeu. E ainda me julga? Depois de te matar, eu vou trazer Lois pra cá. Quando ela vir como melhorei este mundo, ela vai... Ela vai ter medo e nojo de você. Ela vai estar viva. A morte de Lois não justifica... Ele a roubou de mim! E você roubou a liberdade deste planeta. É hora de devolver. Bora! Eu acho que aqui é a luta final, hein? Vamos... Eita porra! Toma aí, toma uma gelada aí então, filha da mãe. Tá esperto que o Superman aqui vai dar bunda, hein? E não, Vadir. Eita porra! Eita caceta! Tá esperto com a trade dele que arranca bastante sangue daí. Ah, o que que é isso, cara? Eu que dei o soco nele. O sangue dele demora pra baixar, hein? Eu acertei, tá, Superman? Eita porra! Eita, não. Será que eu vou morrer ainda? Não, não. Aqui não, Superman. Isso acaba agora. Não quer dar especial, hein? Que merda pega, hein? Pra pegar, merda. Seu reinado acabou. Eita, não. Você não vai mais aterrorizar essas pessoas. Medo é a única coisa que eles entendem. Um dia, você vai entender. Um dia. Vai ter que me matar. Não. Nem mesmo você. Já houve mortes suficientes. Não, não. Não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O povo precisa saber que eles estão no controle, não nós. Então não mudou de ideia? Respeito a oferta do presidente, mas o governo não é lugar pra mim. Para nenhum de nós. Acha que o Batman tem futuro aqui? O crime e a corrupção vão voltar. Olly teria me chamado de pessimista. Só estou sendo realista. E o seu Superman? Ele vai ser julgado. Todos eles vão. Mas ele tinha razão. Sobre o quê? Porque no lugar dele, eu poderia ter feito a mesma coisa. Nunca sabemos do que realmente somos capazes. Pelo bem do seu mundo, espero que você nunca descubra. Mas lembre-se disso. O quê? Se alguma coisa acontecer e você perder a cabeça, vou atrás de você. Vai ter que entrar na fila. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então é isso, pessoal. Terminamos aí o detonado do Injustice. Demorou um pouquinho pra eu terminar ele, porque teve série de coisas aí que aconteceu. Teve o Deathly que saiu, fazendo o detonado, outras coisas. Mas enfim, terminamos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima e fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL